Milhares de pessoas vão trabalhar agora no dia 2 de outubro e segundo o TSE, a maioria dos mesários é voluntário e mulher aqui no estado de São Paulo. Em Arassatuba, por exemplo, os números são maiores do que a média estadual. 20 anos. Esse é o tempo que Lilayne dá suporte à democracia durante as eleições. A funcionária pública sempre é convocada pela justiça eleitoral para exercer o trabalho como mesária. Eu, particularmente, eu gosto. Sempre gostei de trabalhar na eleição. Já faço isso antes de ser funcionária pública. Eu já tinha sido convocada. Então, eu gosto muito. No próximo dia 2 de outubro, mais de 1 milhão 796 mil pessoas vão sair de casa para serem mesárias. Somente no estado de São Paulo, mais de 400 mil estão escaladas para o primeiro turno. Dessas, 63% são voluntárias. O mesário é extremamente importante. É uma das peças mais fundamentais para o processo eleitoral ser realizado. Basicamente, ele dá andamento, ele habilita o eleitor a votar, faz a identificação. Ele faz com que a eleição, com que a votação se realize. Dados do Tribunal Superior Eleitoral ajudam a traçar o perfil de quem vai trabalhar nessas eleições. No estado de São Paulo, 71% são mulheres e 29% homens. Em Arasatuba, 1.980 pessoas vão trabalhar como mesárias. Na cidade, o número de voluntários é maior que a média estadual. Chega a 84%. E 74% são mulheres. Em Prudente, são 2.264 mesários, 69% voluntários e 73% mulheres. E em Rio Preto, são 4.024 pessoas que darão suporte à democracia, sendo 48% voluntários e 71% mulheres. A gente tem que entender que o mesário está cumprindo uma função muito importante, uma função muito sovontária, os convocados. Eles estão a cada dois anos, não é a função específica deles. Então, o eleitor tem que ter consciência que o mesário está ali cumprindo o papel da democracia, respeitar, entender esse lado do mesário que está ali o dia inteiro trabalhando, ajudando a votação se realizar. Eu acho fundamental para todos, porque a gente está ajudando a nação. Fazer parte desse dia eu acho super especial, super importante sim.